Bom dia a todas e todos. Essa é a 14ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula nós vamos discutir noções de regularidade de esquemas e também vamos começar a falar sobre divisores de Veio. Deixa eu começar fazendo uma revisão de Geometria Algébrica 1 e álgebra comutativa no que diz respeito a singularidades de variedades algébricas. Então em Geometria Algébrica 1 a gente viu algumas formas de definir a noção de singularidade em uma variedade. Então a primeira delas, talvez mais intuitiva, seja via a matriz jacobiana. Então a gente, no caso, deixa eu dar um exemplo de um caso particular de uma hipersuperfície. Então aqui a gente tem um cone quádrico definido em A3 como 0 do polinômio xy-z². Esse é um cone com um vértice p com coordenadas a fim 0, 0, 0 e a gente diz que p é um ponto singular de x. Então quando a gente olha para a matriz jacobiana, ou seja, para as derivadas parciais da equação que define x, a gente observa que essas derivadas parciais todas se anulam no ponto p, e daí segue que o p é um ponto singular de x. Então isso é uma forma da gente tratar singularidades, olhando para derivadas parciais e a matriz jacobiana. Mas tem uma outra forma da gente definir, uma forma equivalente da gente definir a noção de singularidade, que é olhando para o chamado espaço tangente de uma variedade em um ponto. Então nesse caso, o espaço tangente a gente vai ver que é todo A3. Então como, deixa eu só relembrar, que a gente define o espaço tangente a uma variedade x no ponto p, como sendo a união de todas as retas que passam pelo ponto p e que tem multiplicidade pelo menos 2 nesse ponto. Nesse caso, a gente observa que qualquer reta de A3 que passe pelo ponto p, se você substituir na equação de x, você vai ver que ela tem multiplicidade pelo menos 2 nesse ponto. Se ela tiver contida, se a reta tiver contida em x, ela tem multiplicidade infinita no ponto. Então nesse caso, o espaço tangente é A3, que tem dimensão 3 que é maior do que a dimensão de x que é 2. Então isso é uma outra forma da gente definir um ponto singular. A gente diz que um ponto é singular se o seu espaço tangente tem dimensão maior do que a dimensão da variedade naquele ponto. E uma vantagem dessa abordagem é que tanto a dimensão de x como o espaço tangente podem ser definidos de forma intrínseca. Então deixa eu relembrar que a gente viu em geometria algébrica 1 que o espaço tangente da variedade x no ponto p pode ser definida intrinsecamente como sendo o dual do espaço vetorial mp, módulo mp quadrado. Então essa abordagem é a que se generaliza melhor para a gente tratar no caso de esquemas. Então para isso a gente vai usar agora noções de álgebra comutativa. A gente vai ver que tudo isso pode ser traduzido para noções de álgebra comutativa. Então vamos começar com o domínio nederiano A e um ideal primo de A, ou seja, um elemento de speck A. Então a gente define a altura desse ideal primo como sendo o maior inteiro N para o qual existe uma cadeia de ideais primos de tamanho N mais 1 que termina em P. Então isso é a altura de um ideal primo e a dimensão de cru do domínio nederiano A vai ser o máximo da altura do primo P para todos os primos P de A. Então uma observação aqui, que a gente tem essas noções, elas estão relacionadas. Então a altura do primo P coincide com a dimensão da localização de A no primo P. E agora a gente vai aplicar isso no caso de esquemas. Então se eu tenho um esquema afim X da forma speck A, aqui A continua sendo um domínio nederiano. Quando eu olho para o fecho de um primo, de um ideal primo, isso vai ser um fechado irredutível Y. E a gente, a dimensão de X, a gente diz que é exatamente a dimensão de A. E a codimensão de Y em X é exatamente a altura do primo P. E aqui uma proposição importante para qualquer domínio nederiano, então essas são alguns resultados de álgebra comutativa. Primeiro, nem todo domínio nederiano é um domínio de fatoração única. E A é um domínio de fatoração única se somente se todo ideal primo de altura 1 é o ideal principal. Então esse é um resultado importante que vai aparecer mais para frente nessa aula. E o segundo resultado que a gente vai usar também é que quando A é um domínio integralmente fechado, então A pode ser recuperado a partir dos seus ideais primos de altura 1. Mais precisamente, o A vai ser a interseção das localizações de A em todos os seus primos de altura 1. Uma observação aqui é que a condição de que A é um domínio de fatoração única implica que A é integralmente fechado. E agora a gente vai definir para qualquer anel local nederiano, o ideal maximal M e corpo residual K. Nesse caso, um fato é que o quociente de M por M² é um K espaço vetorial de dimensão, pelo menos a dimensão de A. E a gente diz que A é um anel local regular se a dimensão desse espaço vetorial M sobre M² coincide com a dimensão de A. Um teorema importante é que quando A é regular, então ele é, em particular, um domínio de fatoração única e, em particular, integralmente fechado, como a gente já viu antes. E agora a gente pode reformular aquele conceito de não singularidade de geometria algébrica 1, dado uma variedade quase projetiva X e um ponto P de X. A gente diz que X é não singular em P, se somente se o anel local de X em P é um anel local regular. Então essa foi a segunda caracterização de não singularidade que a gente viu. E só uma observação, um teorema também importante, é que a regularidade é preservada por localização. Ou seja, se eu tenho um anel local regular A e um primo de A, a localização de A em P é também um anel local regular. Então esse teorema também vai ser útil para os nossos estudos de noções de regularidade em esquemas. Então agora, nesse contexto, a gente vai estender essa noção de singularidade para um esquema integral separado de tipo infinito sobre um corpo algébricamente fechado, ou seja, quando X é uma variedade abstrata. A gente diz que X é não singular se todo anel local de X é um anel local regular. A gente diz que ela é singular em um ponto X, quando o anel local nesse ponto X não é um anel local regular. E uma outra condição que vai ser muito importante na aula de hoje é a gente diz que X é não singular em codimensão 1 se todo anel local de X, de dimensão 1, é regular. Então um exemplo, para tornar mais concreto esses conceitos, é o exemplo do cone, que a gente vai revisitar ainda muitas vezes nessa aula. Então nesse caso, esse cone quádrico, eu vou tomar dois pontos, visto como esquema, eu vou tomar o ponto P, o primo gerado pela classe de Y e Z, e o ideal maximal, primo e maximal M, que aqui está em azul, é aquele gerado por X, Y e Z. Então eu deixo como exercício vocês verificarem que o anel local de X no primo de altura 1P, em vermelho, é um anel local regular, e o anel local do ideal maximal não é regular. Então deixo como exercício vocês verificarem. E mais ainda, vocês podem verificar, usando o teorema anterior, de forma muito direta, que X é não singular em codimensão 1. Então aqui está um exemplo de uma variedade que é singular, que tem uma singularidade, mas ela é não singular em codimensão 1. E agora a gente vai ter um teorema bastante importante, que dá várias caracterizações de anéis locais regulares, no caso de dimensão 1. Então aqui eu vou tomar A, um anel local nederiano, de dimensão 1. Por exemplo, o protótipo que a gente tem em mente aqui, é o anel local do ponto genérico de um fechado irredutível de codimensão 1. Como era, por exemplo, aquela reta no cone. Então as seguintes condições são equivalentes. Um, A é regular. Dois, A é integralmente fechado. Três, A é um anel de valuação discreta. E quatro, o ideal maximal de A é o ideal principal. Então essas são quatro condições algébricas que são equivalentes nesse contexto de anéis locais nederianos de dimensão 1. Então como consequência, sempre que eu tiver uma variedade normal, e deixa eu relembrar a definição de uma variedade normal, uma variedade normal é uma variedade X, para o qual, para qualquer ponto X de X, o anel local de X em X é integralmente fechado. Então para uma variedade normal, a gente tem que X é não singular em codimensão 1. Novamente, vamos voltar a esse exemplo. No caso do cone, do espectro desse anel quociente à direita, em roxo, esse anel quociente é um exemplo de um anel integralmente fechado. Então, em particular, como o fecho integral comuta com localização, a gente vê que todas as localizações desse anel, por exemplo, no primo em vermelho P, vai ser também um anel integralmente fechado. E agora a gente vai definir, passando para a segunda parte da aula, a gente vai definir a noção de divisores de Veil. Então, para definir essa noção, a gente vai colocar algumas condições no nosso esquema X. Então a gente vai, ao longo dessa aula, até o final da aula, a gente vai supor que X é um esquema nederiano integral, separado e não singular em co-dimensão 1. Então, um exemplo para ter em mente é o exemplo do cone quádrico, que a gente já viu. E aqui a gente vai usar todas essas condições em algum momento, todas essas hipóteses, e eu vou tentar aqui assinalar quando que a gente está usando cada uma dessas hipóteses. Para começar, a gente vai usar a condição de integrabilidade, o tempo inteiro nessas definições. E, por exemplo, quando o X é integral, a gente pode definir o corpo de funções de X. Então isso pode ser definido como, simplesmente, como sendo o anel local de X em seu ponto genérico. Quando todo o esquema integral possui um único ponto genérico, ou seja, um ponto cujo fecho na topologia de Zarisk é todo o esquema X. E o anel local desse ponto é um corpo, que a gente chama de corpo de funções de X. Então isso é um exercício do Hartmann, exercício 2.3.6. Ok, então isso é algo que a gente vai usar em algum momento na definição. Então, na verdade, a definição de divisor... Primeiro, antes de definir divisor de V, vamos definir um divisor primo, então o divisor primo em X é um subesquema fechado integral Y de codimensão 1. E um divisor de Veil em X é simplesmente uma soma formal finita de múltiplos inteiros de divisores primos. E um divisor D é dito efetivo se todos esses coeficientes NIs são maiores ou iguais a zero. O conjunto de divisores de Veil em X tem uma estrutura natural de grupo abeliano e a gente denota esse grupo e a gente denota esse grupo por div X. E agora o que a gente vai fazer é definir uma relação de equivalência no grupo de divisores de Veil em X. Então, antes de dar essa definição formal, deixa eu discutir um exemplo. Então, no caso em que X, por exemplo, é um plano projetivo P2, a gente tem aqui, eu desenhei em azul e em verde, dois divisores primos em X, duas retas, e a gente vai querer que essas retas sejam equivalentes. Então, vamos ver por que a gente gostaria de dizer que essas retas são equivalentes. Então, essas duas retas Y1 e Y2 podem ser definidas como os fechados definidos por ideais primos, ideais principais L1 e L2, onde L1 e L2 são formas lineares no anel de polinômios. Então, isso aqui são elementos homogêneos de grau 1. Ou a gente pode ver esse espaço vetorial de formas lineares como sendo também o espaço das seções globais do feixe invertível O1. Ou seja, a gente vai querer, em geral, dizer que são equivalentes dois divisores que podem ser definidos como zeros de seções do mesmo feixe invertível. Então, isso é uma maneira da gente pensar em equivalência linear. Uma outra forma é a gente observar o seguinte. Se eu olhar para o quociente de L1 por L2, esse é um elemento no corpo de funções de P2. Lembrando, o corpo de funções de P2 é igual ao anel local de P2 no seu ponto genérico. Nesse caso, o ponto genérico, no caso de P2, que é um proje, a gente viu que esse anel local é simplesmente o anel dos elementos de grau zero na localização do anel de polinômios no primo zero. Ou seja, isso são exatamente os quocientes de polinômios homogêneos de mesmo grau. Então, a gente tem essa função, que a gente chama de uma função racional em P2, um elemento do corpo de funções de P2, e a gente observa que o divisor Y1 é o zero dessa função e o divisor Y2 é o polo dessa função. Então, a gente agora vai formalizar essa noção de zero e polo e a gente vai fazer isso de forma totalmente algébrica para poder definir de forma mais geral essa noção de equivalência. Então, vamos fazer isso. Para fazer isso, a gente vai de novo precisar, agora sim, de que X é um esquema nederiano integral separado e não singular em podimensão 1. Então, a gente vai para cada divisor primo Y, a gente associa o seu ponto genérico. Então, isso a gente pode fazer, na verdade, para qualquer divisor primo, para qualquer fechado irredutível. Agora, nesse caso, como a gente tem, como X é um não singular em podimensão 1, o anel local desse ponto genérico de Y, ele é um anel local nederiano regular, ele tem dimensão 1 e, portanto, por hipótese, ele é um anel local regular. E agora, pelo teorema, a gente sabe que um anel local nederiano de dimensão 1 é regular se somente se ele é um anel de valuação discreta. E o corpo quociente, nesse caso, é um exercício simples verificar que isso é exatamente o corpo de funções de X. Então, ele é esse anel de valuação discreta. Em particular, ele tem uma valuação associada a ele, que eu vou chamar de Vy. Então, para cada divisor primo, a gente tem associado uma valuação discreta no corpo quociente, no corpo de funções de X. E aqui uma observação de por que a gente pede que o esquema seja separado. Quando o X é separado, sempre que eu tiver dois divisores primos distintos, as valuações associadas também vão ser distintas. Então, no caso, como exercício, vocês verificarem que no caso de um esquema não separado, por exemplo, a reta com um ponto duplo, esses dois pontos, eles têm associado a mesma valuação discreta. Ok. E agora, então, a gente pode definir para toda função F, função racional em X, função não nula, a gente vai definir um divisor associado a F. O divisor de F, ele vai ser definido como sendo a soma formal para todo divisor primo de Y. aqui ficou faltando o divisor primo na expressão do divisor de F. Então, a valuação de F avaliada em F é exatamente o coeficiente desse divisor primo Y. Então, a gente precisa ver que isso é uma soma finita para isso, de fato, ser um divisor de Veil. E isso vai seguir dessa afirmação. E isso vai seguir da condição de que X é um esquema nederiano. Então, aqui, a afirmação é que para qualquer função racional não nula em X, o conjunto dos divisores primos de X para os quais a valuação de de Y avaliada em F é diferente de zero. Esse conjunto é um conjunto finito. Ok. Então, para provar isso, a gente começa tomando um aberto U, um aberto afim da forma spec A, tal que o F seja regular em A. Ou seja, o F, quando a gente olha para um aberto afim, esse aberto afim, ele sempre tem corpo quociente K de X, o corpo de funções de X, e eu tomo um aberto suficientemente pequeno, de forma que esse F, visto agora como um elemento no corpo de funções de A, esteja contido em A. então a gente sempre consegue encontrar um tal aberto, e a gente observa que o complementar desse aberto, ele só pode conter um número finito de divisores primos de X. Então, isso segue da condição de que X é um esquema nederiano. Então a gente tem um número finito de primos que está contido no complementar de U, então a gente não importa qual é o coeficiente desses divisores na expressão do divisor de F, ou seja, qual é a valuação de Y em F, para esses divisores primos contidos em Y. Então agora, como isso é finito, a gente vai olhar só, a gente só precisa olhar para os divisores primos que interceptam o aberto U. Ok, então agora vamos olhar, vamos considerar um divisor primo Y que intercepte U, ou seja, tal que a interseção de Y com esse aberto U seja um divisor primo do esquema aberto, do esquema U. Bom, essa condição vai implicar, que a gente tem essa, que Y intercepta U, vai implicar que a valuação de Y em F é sempre maior ou igual a zero. F pertence a A, então esse vai ser sempre maior ou igual a zero, e ele vai ser maior do que zero se somente se essa interseção de Y com U estiver contido no fechado definido pelo ideal principal gerado por F. Então essa equivalência vai ser muito importante na hora da gente agora e quando a gente estiver estudando localmente esses divisores. E portanto agora basta a gente observar que novamente pela condição de que X é nederiano, o conjunto dos divisores primos de X tais que a interseção de Y com U estão contidas nesse fechado de U é um conjunto finito. Daí segue que a gente tem um número finito de divisores primos para os quais a avaliação de F é diferente de zero e portanto aquela soma formal do slide anterior é uma soma formal finita. Então com isso o que a gente fez até agora foi definir o grupo dos divisores de V em X e em seguida a gente definiu um subgrupo que é o subgrupo dos divisores principais por definição o divisor principal é exatamente um divisor da forma divisor de uma função racional diferente de zero. E a gente diz então que esse subgrupo dos divisores principais é o que vai dar a definição de equivalência que a gente está interessado então a gente vai dizer que dois divisores de X são linearmente equivalentes então em geral a gente usa essa anotação D linearmente equivalente a D linha se a diferença D menos D linha é um divisor principal. Então aqui vale a pena vocês revisitarem o exemplo de duas retas em P2. E a gente define o grupo de classes de X como sendo o grupo quociente do grupo dos divisores de V é o módulo o subgrupo dos divisores principais. Então esse grupo vai ser bastante importante e um dos motivos para a gente considerar esse quociente é que o grupo de divisores é um grupo muito grande é só uma formal de combinações lineares formais de divisores primos então a gente tem um número em geral pode ser não enumerável de tais divisores e esse quociente ele vai ser bem menor a gente vai estudar agora começar a estudar vários exemplos esse grupo quociente é um grupo bem menor mas que já carrega bastante informação sobre o esquema X então vamos ver alguns exemplos então eu queria começar olhando como exemplos algumas exemplos variedades afins então eu vou tomar sempre X da forma spec A e por hipótese A vai ter que ser um domínio nederiano então nessas condições para cada divisor primo de X Y a gente vai associar o seu ponto genérico e o ponto genérico de Y vai ser visto nesse caso aqui simplesmente como sendo um primo de A ou seja um elemento de spec A e agora vem a explicação em algum sentido uma explicação para essa nomenclatura de divisor principal nesse caso a gente verifica que Y é um divisor principal se somente se esse ideal primo que é o ponto genérico de Y é o ideal principal então daqui vem que isso explica um pouco essa nomenclatura e deixo como exercício um exercício importante para vocês verificarem essa equivalência ela é simples não é uma demonstração difícil mas ela requer que você tenha entendido os conceitos e saiba usar os resultados de álgebra comutativa então agora vamos olhar alguns exemplos de variedades afins dessa forma vamos supor primeiro que A é um domínio de fatoração única então se A é um domínio de fatoração única a gente já como eu já mencionei quando eu olho para a localização de A em qualquer primo isso ainda é um domínio de fatoração única ou seja isso implica que desculpa quando o A é um domínio de fatoração única então em particular ele vai ser ele vai ser integralmente fechado e aí portanto quando eu olho para as localizações elas ainda são integralmente fechadas o que nos dá que X é normal ok isso é uma forma de ver esse resultado então nesse caso a gente já viu que quando o A é um domínio que A é um domínio de fatoração única esse foi um dos primeiros resultados de áudio abrocomutativa que eu anunciei no início da aula isso é equivalente a dizer que todo ideal primo de altura 1 é principal ou seja nesse caso para todo divisor primo o seu ponto genérico que vai ser um ideal primo de altura 1 ele é principal ou seja ele vai ser gerado por um elemento T o elemento do anel A e portanto o divisor de desculpa aqui esse F deveria ser exatamente o T a gente vê que o Y é um divisor principal porque ele é o divisor associado a função racional T aí eu coloquei F mas é T então a conclusão que a gente tira daqui é que quando A é um domínio de fatoração única o grupo de classes é trivial e eu deixo como exercício vocês mostrarem a recíproca que diz que quando eu tenho X quando X o spec do domínio nederiano A é normal e quando o grupo de classes de X é zero então A o domínio nederiano é um domínio de fatoração única então novamente esse é um exercício simples e requer que você entenda bem os conceitos e saiba usar os conceitos de álgebra comutativa e agora vamos terminar essa aula olhando mais uma vez para o exemplo do cone quádrico então a gente já viu que nesse caso aqui a gente tem X é o espectro de um anel quociente que é um integralmente fechado a gente já viu que X é uma variedade normal mas ele não é um domínio de fatoração única e isso a gente vê claramente a gente tem aqui uma duas decomposições para o mesmo elemento do anel que é X e Y igual a Z ao quadrado então esse não é um domínio de fatoração única e a gente vai ver que nesse caso o grupo de classes de X não é trivial ok então vamos começar encontrando um divisor primo que não é principal então esse é um exercício que eu deixo para vocês verificarem que esse ideal primo de altura 1 P gerado por Y e Z ele não é um ideal principal de A então uma dica para vocês fazerem esse exercício é olharem para a imagem desse ideal primo no espaço vetorial M sobre M quadrado então se o P fosse um ideal principal a sua imagem seria gerada por um elemento também e aqui vocês vão verificar que isso não vale por outro lado então isso mostra para a gente que esse ideal primo Y aqui eu estou tomando Y como sendo fechado e redutível que é o fecho desse ideal primo P não é um divisor principal então isso segue daquela nossa observação de que um divisor primo é principal se somente se nesse contexto de um anel do espectro de um anel nederiano um divisor é primo se somente se o seu o ideal que corresponde ao seu ponto genérico não é um ideal principal então aqui a gente tem um exemplo de um ideal primo que não é principal então isso já mostra que o grupo de classes não é trivial nesse caso mas mais ainda a gente vai calcular exatamente quem é esse grupo de classes então a primeira observação é que duas vezes Y é um divisor principal esse aqui é o divisor associado a função regular Y Y barra estou pensando Y barra como o elemento daquele anel quociente e eu deixo como exercício vocês verificarem que o divisor associado a essa a essa função regular vista como uma função racional é um divisor é exatamente duas vezes Y e agora a afirmação é de que o grupo de classes é gerado por esse divisor Y então como consequência esse grupo de classes vai ser isomorfo AZ módulo 2Z um grupo cíclico de ordem 2 ok então para mostrar isso vamos a gente vai olhar para o complementar do divisor primo Y que eu vou chamar de U ele vai ser a gente pode vê-lo como um espectro da localização do anel quociente em qualquer elemento que defina Y por exemplo eu posso tomar aqui a classe de Y barra a gente já viu que como conjuntisticamente o fechado definido por Y barra é o nosso divisor Y e agora note que essa localização agora sim é um domínio de faturação única e portanto o grupo de classes do complementar de Y é zero ok então essa é a primeira observação e agora o que a gente vai fazer é usar uma sequência exata que é bastante geral então sempre quando eu olho para um divisor primo em X e olho para o complementar U desse divisor primo então a gente vai ter uma sequência exata desse tipo Z para o grupo de classes de X para o grupo de classes de U para zero então o primeiro homomorfismo leva 1 na classe do divisor primo Y e o segundo mapa vai levar um divisor de Veil a classe de um divisor de Veil em X na classe da sua restrição a U a gente simplesmente restringe cada divisor primo a U isso vai ser um divisor primo de U e a gente usa o mesmo coeficiente NI na soma formal então a gente sempre tem essa sequência exata e nesse caso específico a gente já viu que o grupo de classes de U é igual a zero então em particular isso mostra juntando que a gente sabe que Y não é principal e 2Y é principal isso mostra que a gente tem o grupo de classes é o grupo cíclico de ordem 2 então essa aula a gente termina essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai estudar divisores de Cartier que é uma outra noção a gente vai comparar com essa noção de divisores de Veil e vamos relacionar esses dois conceitos com o conceito que a gente viu na semana passada que foi o conceito de feixes invertidas então a gente termina por aqui essa aula e nos vemos na próxima